Vai se decepcionar porque ninguém é perfeito, ou se sentir diminuído porque eu não tenho isso e o outro tem, nada disso. Comparse com o melhor que pode ser. Ainda que caia uma, duas, sete vezes, o justo se levanta. E quem acredita e a fé, porque a sabedoria, o conhecimento, a faculdade, a experiência, nos ajudam a resolver problemas ordinários, isto é, comuns. Agora é a fé, a esperança e o amor que nos ajudam a resolver problemas extraordinários. Então, conheça-se, procura aprender a ser melhor, como disse há pouco Martin Luther King, eu não sou quem eu gostaria de ser, nem quem deveria ser, ainda não sou, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Então, já está se aperfeiçoando. Então, à medida que a gente consegue isso, temos essa certeza de que você tem talentos que só você tem, que realmente, nos olhos de Deus, você é precioso e que... Então, já está se aperfeiçoando. Obrigado.